Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar 6 maneiras de como você divulga o seu link de afiliado. Antes de começar o conteúdo, eu quero deixar um recado pra você. Não sei se você sabe, estou fazendo meu treinamento, estarei lançando ele em breve e estou gravando agora as aulas. E se você queira saber algumas novidades referentes ao meu treinamento, eu vou deixar o link aqui na descrição, é o pré-lançamento, né? A inscrição de pré-lançamento do meu curso e, galera, tá ficando top. Vocês vão se surpreender com o conteúdo. Mas também, principalmente pelo valor dele, que você vai ver que é um valor muito pequeno. Se você queira realmente ter um treinamento de baixo custo e de alto valor. Eu não quero explorar ninguém, mas apenas ajudar cada um de vocês. Então, se você se interessa no meu treinamento, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição do pré-lançamento. Lembrando, eu estarei deixando só 100 pessoas pra fazer essa pré-inscrição, porque senão eu não vou conseguir dar conta, né? Então, assim que completar 100 pessoas, estarei cortando aí, né? Já zerando aí as inscrições, as pré-inscrições, pra que eu possa dar um suporte melhor pra essas pessoas, tá ok? Bom, vamos lá então para o conteúdo. A primeira coisa é você fazer a sua divulgação através do YouTube. O YouTube é uma das melhores plataformas de forma orgânica pra você divulgar o seu link de afiliado. Por exemplo, se você tá na internet, você vai procurar sobre alguma coisa. Você joga lá no Google ou no YouTube, não é verdade? Isso é padrão de todo mundo que está procurando alguma coisa na internet. Ele joga no Google ou no YouTube. É, nos buscadores, na verdade, né? Que seriam esses dois aí os principais, a maioria das pessoas. Então, se você queira fazer algo que, em vídeo no caso, algum conteúdo ou algo do tipo, seria interessante. Porque se você passar um conteúdo de valor nos seus vídeos, você fala pra ela clicar no link da descrição e assim ela acaba clicando no seu link de afiliado. É claro, né, galera? Sempre fazendo conteúdo de valor. Uma outra forma também, uma fonte de tráfego muito forte atualmente, é o Instagram. Eu sei que muitas vezes eu falo aqui sobre o Instagram, mas dessa vez estarei falando pra utilizar ele como tráfego. Por quê? Atualmente, o Instagram é uma das melhores plataformas pra você criar tráfego orgânico. Ou seja, você atrai pessoas para o seu link de afiliado. Na bio, você pode colocar um link, né, no qual você pode redirecionar pro seu canal no YouTube, para um e-book, um e-book que você fez, que também até mesmo vai ser o próximo passo que estarei falando pra você. Então, fica até o final desse vídeo. Daí você cria um conteúdo pra ela, ela clica no link da sua bio e assim você redireciona no seu link de afiliado. Essa é uma das melhores formas. Você utilizando o Instagram com as hashtags de uma forma correta, colocando descrição e também principalmente a imagem chamativa pra ela, você com certeza vai utilizar da melhor forma possível. Isso daí você pode fazer de diversas formas, né, você reencaminhar ela pro seu vídeo no YouTube ou no seu e-book, em diversos outros tipos de link, ou até mesmo, às vezes, direto para a página de vendas do produtor. A terceira forma de você divulgar o seu link de afiliado é através dos grupos de Facebook. Eu sei que alguns vídeos atrás eu falei que eu não sou a favor disso, continuo não sendo, mas também não posso falar que existe pessoas ganhando dinheiro com grupos de Facebook. Existem as formas de você estar divulgando também. Claro que o Facebook, ele cada dia mais, ele fica um pouco mais exigente com questão de link de afiliado. Então, é complicado eu falar assim pra quem, pra quem que tá começando, já vai direto no grupo de Facebook. Por quê? Ela vai ser bloqueada e ela vai desanimar. Então, é uma das coisas que eu não vou falar, ó, inicia no grupo de Facebook. Mas também, como eu falei pra vocês, não posso deixar isso de lado e que sim, realmente, tem pessoas ganhando muito dinheiro com o grupo de Facebook, porém, eles sabem trabalhar de uma certa forma, né? Eles sabem divulgar de uma forma correta. Eles não chegam fazendo spam, assim, né? Até mesmo eu sou contra spam, né? Eu não oriento ninguém a fazer spam na internet, mas não posso também deixar os grupos de Facebook fora, tá? Então, é também uma das formas de você estar divulgando o seu link de afiliado. A quarta forma é um pouquinho mais trabalhoso, porém, também muito eficaz. É você fazer um e-book. Você pode utilizar da mesma forma o YouTube pra atrair as pessoas, o seu tráfego e depois falar pra ela, baixar o seu e-book e dentro desse e-book vai ter o seu link de afiliado. Você pode colocar nas palavras-chave, você pode colocar um botão no final do seu e-book e também colocar o seu link de afiliado no cabeçalho, na parte de cima, na parte de baixo, né? Então, aí você vê como é a melhor estratégia. Você pode fazer em diversos lugares, colocar cabeçalhos, né? Lá embaixo também, colocar nas palavras-chave, nas imagens também, você pode colocar no seu e-book e também um botão lá embaixo no final do seu e-book. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai existir diversas formas de você estar divulgando o seu e-book, tá? A pessoa vai acabar clicando nele. Ou até mesmo, eu conheço até uma técnica lá que a pessoa faz o próprio, por exemplo, tem o e-book lá, né? A pessoa pega toda a página, de todas as páginas do e-book e independente de ela clicar, ela pode clicar em qualquer lugar do e-book que vai acabar redirecionando em outra página, que é a página do produtor, do seu link de afiliado, né? Então, assim, ela não precisa clicar exatamente no botão, ela não precisa exatamente clicar na imagem lá, mas ela, clicando em qualquer lugar do e-book, ela vai ser redirecionada na página de vendas, no caso do produto que você está divulgando. Então, isso aí é também uma forma muito eficaz de você estar também vendendo como afiliado e divulgando de uma forma um pouco mais profissional. Bom, galera, eu estou aqui um pouquinho ainda doente da garganta, né? No vídeo passado, eu falei um pouco mais sobre isso, mas, eu estou aqui fazendo essa videoaula para vocês porque eu quero que vocês se dê cada dia melhor com o marketing digital. Bom, vamos lá então para a quinta forma de você estar divulgando o seu link de afiliado. A quinta forma é também de uma forma mais profissional que seria lista de e-mails. Eu, particularmente, eu gosto muito da lista de e-mails porque é algo que está durando muito tempo. Por exemplo, quando a lista de e-mails entrou, depois chegou o Facebook, a parte de divulgações no grupo, as divulgações do grupo praticamente defasou, praticamente está bem intensa, né? E o e-mail marketing, praticamente você tem controle dele 100%, porque é seu, na verdade, você que tem o controle do seu e-mail marketing. Então, é muito importante você criar diversas fontes de tráfego. E eu sempre falo aqui, eu mostro para vocês aqui, grupo de Facebook, estou com uma colinha aqui, na verdade, né? YouTube, Instagram, criar e-book, aí agora a lista de e-mails. que é uma forma muito profissional de você estar divulgando também seu link de afiliado, você captura, né? Por exemplo, quando você for criar um e-book, você captura essa pessoa que vai fazer o download desse e-book, né? Você captura o e-mail dela, porque assim você vai acabar enviando o e-mail para ela, né? De uma forma um pouco mais profissional, com a copy, né? Um pouco melhorada. Ou seja, a copy significa um texto persuasivo, né? A pessoa vai ler o e-mail e vai acabar clicando no link que você quiser, fazendo ela com que ela vá redirecionar lá na página de vendas do produtor, né? Ou na página de vendas do seu produto. Então, a parte de lista de e-mails é muito profissional. Sempre existiu, né? Nessa parte do marketing digital, né? Sempre deu muito certo. E eu creio que vai durar muito tempo ainda, ele não vai ser extinguido, né? Claro, deu uma caída quando foi lançado, lançamento, igual diversas outras plataformas aí, quando foi lançado, né? Bombou. Só que a lista de e-mails até hoje dá muito certo. Eu faço, é um dos principais ativos meus aí, né? Eu sempre estou capturando e-mails e mandando e-mails para as pessoas, né? E isso é muito importante porque é o controle que está praticamente 100% em tuas mãos, né? Você envia e-mail quando você quer, você envia qualquer tipo de coisa que você quer, claro, né? Você tem que colocar dentro das palavras que o próprio e-mail não vai identificar, o e-mail da pessoa identifica que é spam e vai enviar para spam, né? Por exemplo, dentro do nicho de ganhar dinheiro, você não pode falar lá no e-mail lá ganhar dinheiro porque senão já vai direto para spam, né? Por exemplo, a Hotmart não, o Hotmail. O Hotmail, ele faz um filtro e acaba enviando para spam, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com quais tipos de palavras-chave você vai utilizar no seu e-mail. Então, a quinta forma é a lista de e-mails para você estar divulgando o seu link de afiliado de uma forma profissional. A sexta forma de estar divulgando é o Manichat. O Manichat é também como se fosse a lista de e-mails. Você captura o contato da pessoa do Facebook, né? Você captura, na verdade, o Facebook da pessoa e quando você envia um Broadcast, ou seja, é igual como se você estivesse enviando um e-mail, só que você envia no Messenger dela. Ela acaba recebendo uma notificação lá. É como se alguém estivesse conversando com você mesmo. Você envia, ela recebe uma notificaçãozinha lá, sobe lá e você acaba enviando uma mensagem que você queira. Claro também, dentro das regras, né? Dentro das políticas do Facebook, né? Você pode enviar um e-book, você pode enviar um link do YouTube, né? Você pode enviar, depende muito de qual tipo de produto você está divulgando. Se for emagrecimento é complicado, né? No Manichat, porque o Facebook, você sabe, né? Não gosta de que você fique enviando links de emagrecimento aí no perfil das pessoas. Então, toma muito cuidado também, tá? Essa aí é uma forma também muito profissional de estar enviando e capturando a sua lista, né? O próprio Érico Rocha aí, né? Ele fala muito sobre captura de lista. Isso é muito importante, porque a lista é um grande ativo que você vai ter no seu negócio, né? Os top players aí do mercado aí, do marketing digital, eles sempre têm uma lista. Você pode observar, todos eles têm uma lista para capturar o contato de e-mail ou até mesmo o seu Facebook para poder estar divulgando na internet. Isso aí é uma forma muito prática aí para as pessoas estarem comprando com o seu link de afiliado, né? De uma forma um pouco mais profissional. Bom, eu ia finalizar agora, mas vou deixar aqui um bônus para você, a sétima forma de você estar divulgando também o seu link de afiliado. Você pode também deixar o seu WhatsApp, tá? O seu WhatsApp profissional. Crie ou compre um chip aí, separado, né? Um número separado do seu particular e faz com que ele seja o seu profissional, né? Claro, a cada três meses aí você coloca um crédito crédito aí de sete reais, quinze reais, cara. Quinze reais em três meses é, né? Eu acho que não é quase nada, né? Para quem que quer trabalhar pela internet e ter um grande retorno. Você pode acabar também criando um WhatsApp profissional e a pessoa entre em contato contigo, seja ela em qualquer nicho, seja o nicho de ganhar dinheiro, seja o nicho de emagrecimento, você conversa com ela mesmo, você sabe? Você tenta ajudar realmente. Não é para ficar tentar vendendo para ela não, galera. Você ajuda a pessoa mesmo. Assim que você ajudar ela, depois ela fala, ah, muito obrigado, tal, tal, tal. Aí depois você entra com a parte de estar enviando o link. Fala assim, ó, eu tenho um vídeo para você para mostrar ou o e-book também, né? Dependendo do que você queira. Ó, eu tenho um e-book para te dar. Você está interessado? Porque é um e-book que eu tenho bastante conteúdo dentro e se caso você interessar, eu posso estar enviando para você gratuitamente. Aí a pessoa, não, com certeza ela vai querer. Aí você envia esse e-book com conteúdo top, tá? Um conteúdo de valor que vai agregar valor para ela. Ela vai ler todo esse e-book e é claro, né? Dentro desse e-book vai ter o cabeçalho, vai ter as palavras-chave, tudo linkado, né? E o botão também de venda no final, né? E assim a pessoa com uma forma de agradecimento. Ela fala, poxa, que e-book top, né? Ela vai ver, olha, que e-book tem bastante valor aí, bastante conteúdo aí. E ela fala, poxa, se o e-book dele é desse jeito, gratuitamente, então imagina a forma paga, né? Então ele vai lá e compra o produto de você. E é dessa forma que você vende vende como afiliado através do WhatsApp, né? É claro, você pode enviar vídeos também, vídeos do YouTube, né? Você pode enviar também o seu próprio link de afiliado também, se caso, né? Ela queira comprar com... Ah, eu tô procurando produto aí e tal, algo que vai me ajudar realmente. Aí você envia pra ela o seu link de afiliado de algum produto que vai realmente ajudar ela. Então, com o WhatsApp você pode utilizar também diversas formas. É um pouco melhor, por quê? O Facebook, ele vai acabar bloqueando você sem enviar direto um link de afiliado. Porém, se você enviar direto no WhatsApp, você não vai ser bloqueado, né? Você pode enviar normalmente aí o seu link de afiliado no WhatsApp que você não vai ser bloqueado. Então é muito fácil você fazer venda como afiliado também utilizando o WhatsApp. Bom, espero que tenha ajudado você aí com essas seis formas, na verdade, sete aí, né? Um bônus aí pra você de estar divulgando o seu link de afiliado. Bom, também como eu falei no início do vídeo, estarei deixando aqui o link na descrição do pré-lançamento do meu treinamento que será top, galera. Aqueles que estiverem fazendo a inscrição, estarei deixando apenas 100 pessoas aí pra fazer a inscrição. Então aqueles 100 primeiros que fazem a inscrição estarei fechando também. Não estarei deixando mais fazer a inscrição pra que eu possa dar um suporte melhor pra elas, tá? Então aproveite. Se o link está aqui funcionando, quer dizer que você pode fazer a sua inscrição e assim você vai receber no seu e-mail alguns detalhes sobre o meu treinamento. Bom, galera, então eu fico por aqui. Espero que tenha ajudado você. e se te ajudei de alguma forma, deixa o seu like, galera. E também se inscreva no canal, tica o sininho cinza ao lado pra você receber 100% das notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Então fico por aqui. Forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho